Requisito número 10. Presta atenção que tem palavrinha estranha nessa pergunta. O que são os sauropodomorfos? E quais são os dois grupos em que eles se dividem? Os sauropodomorfos são animais herbívoros, que se dividem em duas categorias, os sauropodes e os prosauropodes. Os sauropodes são aqueles de pescoço longo e os prosauropodes, o de pescoço curto, e que algumas vezes poderia inclusive andar até sobre duas patas. Mas falando da atividade de agora, pesquisa aí no Google, manda a foto para nós de um dinossauro que é possível encontrar aqui no Brasil. Estou esperando!